O que eu encontro é o que eu não sou, é quem chegou e veio me compreendar Nunca minha água chegaria ao mar, eu nem seria esse rimeirão Se o meu caminho fosse a solidão Nas terras, serras, nos sentões gerais, um dia que nasceu uma nação Eram homens vindos de todo o país, eram ideias que iam ficar Na emboaba, alma, preguiça Hoje, nossa terra é o encontro dessas águas E essas águas sempre vão seguir na direção do mar E Minas Gerais Não deixará de ser O altar de homens livres A liberdade sempre vai morar em todo o coração de montaínes Gente que é da cidade e é do sertão Que é do futuro e da tradição Que vê primeiro a luz carnaval Hoje, nossa terra é o encontro dessas águas E essas águas sempre vão seguir na direção do mar E Minas Gerais Minas Gerais A deixará de ser O altar de homens livres Amém.